Quero o clube de canela, onde sai os passeios de helicóptero. Eu já andei em diversos tipos e tamanhos de aeronaves, mas faltava ainda andar de helicóptero no meu currículo. Então, neste sábado, eu realizei este antigo desejo, andei de helicóptero. No início, até deu um friozinho na barriga, mas isso foi só até colocar os pés dentro do helicóptero. Depois, foi muito tranquilo, foi um voo maravilhoso, eu adorei, muito bom, me senti muito segura. E este passeio foi uma cortesia do TriTaxi Aéreo de Canela. Maiores informações sobre passeios de helicóptero, eu vou deixar aqui no box de informações. E também tem um post completo lá no blog, onde eu coloco os contatos também da empresa. E existem vários tipos de passeios, sobrevoando a Cascata do Caracol, sobrevoando os cânions, enfim, é bem completo. Eu só fiz um voo na parte central, mas existem muitos outros. Então, vem comigo que eu vou mostrar como foi sobrevoar a parte central da cidade. Tchau! 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 E você? Já andou de helicóptero? O que achou? E se não andou, teria coragem? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você acha! Foi na frente, direitinho como queria, sou piloto. Amém.